Música Alô galera do Mais Carnaval, eu sou Camila Carvalho, a primeira musa trans do Salgueiro É mãe, é mulher, a mão guardiã, calor que afaga, poder que assola Esse ano o enredo do Salgueiro fala de mulheres, né? E você ser musa trans, trans é uma identificação Então as vezes as pessoas olham pra você e falam Ah, isso daí é uma palhaçada, não é uma palhaçada Você é feliz daquela forma, você escolhe um gênero e tal E você representar toda uma classe, mesmo sendo ou no Carnaval ou fora Tem N meninas que representam esse público também, fora desse circuito do Carnaval Como Leia Tia, ou outras, Carol Marra, Roberta Close, que foi a precursora de tudo Pra um público que não é visto, é super especial, entendeu? Eu acho que você torna uma coisa de fácil acesso às pessoas entenderem o que é uma transexual Seja ela masculina ou feminina, por que a pessoa faz aquilo O que gera pras pessoas em relação a uma percepção melhor, entendeu? A primeira escola de samba que eu saí mesmo, se eu for falar bem do início Foi a vizinha faladeira, que é a do bairro, né? Eu sou nascida e criada aqui em Morro da Providência Então eu saí de fascista por... isso tem muito tempo, entendeu? Há um bom tempo atrás E depois de uns anos eu comecei a trabalhar no salão Aí saí quatro anos como composição de Carnaval e Salveira Pra mim é muita novidade, porque assim, quando você vem de foliã, você não tem obrigação Quando você passa a ser uma... representar uma escola, seja de qualquer setor Você tem uma obrigação de representar a escola com tudo Então, pra mim, você ter essa representatividade, seja como trans, com musa Mas ainda que eu vou vir num setor à frente de um carro e tal Que é sozinha, você não tem ninguém com você É mais forte ainda, você fica com mais responsabilidade Ser mulher não é nascer mulher Então eu acho que quando você tem uma essência, as feministas não radicais, elas falam isso Ser mulher é ter essência, acreditar que você é aquilo Então, quando você fala de pioneirismo Você colocar uma escola numa mulher, uma pessoa que não nasceu mulher E colocar à frente como musa de uma escola É você estar super no tema do que a escola está falando, entendeu? Porque você é a primeira trans numa escola Meio que você não é mulher Você se transformou, você se aceitou Você se geriu pra ser aquilo Eu acho que é a... O ápice da minha felicidade é você saber que você está no meio Que você está sendo meio que aceita Mesmo que não te aceite, você está ali Então você está tendo uma representatividade ímpar E com esse tema, falei, gente, eu super me encaixo nisso Porque você vai ser a primeira Você vai estar à frente do como as mulheres ditas na sinopse do enredo Você está representando uma classe que não é muito representada Então chegou o meu ano Eu estou representando de novo Vou tentar representar da melhor forma possível E a luz da consciência A alma não tem...